Bom galera, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o treino de boxe É claro que a gente fica mais tempo em cada equipamento Mas aqui eu vou mostrar só o básico, como é que a gente treina o aquecimento E como é que se usa cada equipamento, tá? A gente fica aqui na pera, começa aqui pra dar uma aquecida Aqui é sem luva, tá? Depois você passa pra cá, pro saco No saco, a gente pode dar vários tipos de golpes, né? Jab, direto Chute Ok? Aqui é Jab, direto, direto Quando você for dar O direto, você tem que empurrar com a força do seu corpo também Tá? E aqui é a bola de movimento A bola de movimento, você parte nela e tem que Tem que conseguir, ó, escapar dela ao mesmo tempo E vai se movimentando É isso aí, cada treino de boxe, cada 10 minutos você perde mais ou menos 125 calorias Então é ótimo pra condicionar o corpo, emagrecer Então é isso aí Treinar boxe é tudo de bom Quem ainda não tentou, não experimentou Devia experimentar Fica aí a minha dica Vai